Bom dia galera, parece que realmente Nikola Tesla foi um cara genial e agora depois de tantos anos e de terem surrupiado todas as suas pesquisas, eles vêm trazendo a possibilidade de termos energia gratuita, vocês sabiam disso? Olha só que novidade, será que eles vão permitir que isso aconteça? Bom, antes da gente falar sobre esse assunto, não se esqueça de deixar o like que é muito importante no nosso canal se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho para todas as notificações. Lembrando que se você curte o nosso conteúdo e gosta e quer continuar vendo conteúdos como esse, tem várias formas de vocês contribuírem com o canal, tornando-se membro do canal, a teclinha valeu aqui embaixo que é como se fosse um super chat para vídeos editados e o Pix também caso você queira ajudar de forma direta. Tem também aqui embaixo na descrição os telefones para você buscar ajuda psicológica caso esteja precisando e também ajuda odontológica com a clínica Oralume, só vocês ligarem para eles, agendarem a sua avaliação para saber quais são os seus problemas, o que você tem de queixa e eles vão, lógico, tratar vocês com todo carinho e é só dizer que veio através do canal Iela Curiosa. A clínica Oralume está dando desconto para você que é seguidor do canal, tá bom? Vamos falar um pouquinho então aí sobre energia limpa e gratuita, olha só o que saiu na revista Fórum, fim das contas, pesquisa mostra que eletricidade pode ser gerada do ar, uau, que novidade, ninguém sabia disso? A gente não sabia disso? Mas tinha alguém que sabia. O dispositivo pode funcionar em qualquer lugar do planeta, afirmou o pesquisador envolvido na descoberta, jura que ele que descobriu? Baseado nos estudos de Nikola Tesla, físico conhecido como o pai da eletricidade. É mesmo, e por que não fizeram isso antes, não é? Tá lá o Nikola Tesla sentadinho, sim, testando já a energia e ele já falava sobre isso, que era sim possível extrair energia do ar, né? Não posso falar muita coisa, mas tudo bem, vamos lá. A eletricidade pode ser gerada a partir de moléculas de umidade do ar. Essa suposição que já havia sido investigada por Nikola Tesla, investigada não, comprovada, é um físico conhecido como o pai da eletricidade, foi comprovada com estudos de pesquisadores da Universidade de Massachusetts, dos Estados Unidos. A dificuldade dos cientistas, porém, era de encontrar um meio de controlar a eletricidade gerada, porque o próprio Nikola Tesla criou uma outra, que eles chamaram até de arma na época, que foi o famoso raio de la muero, não posso falar a palavra, certo? E isso foi um problemão na época. Em 2020, esses pesquisadores publicaram um estudo que descrevia como minúsculos nanofios de proteína produzidos por bactérias poderiam captar a eletricidade do ar por meio de um sensor de umidade. De acordo com a hipótese, os poros microscópicos do material do dispositivo conseguem prender moléculas de água que, ao entrarem em atrito com os nanofios, ficam energizadas. Isso, gente, eles não descobriram. Quem descobriu foi o Nikola Tesla. As moléculas de água concentraram-se na superfície e energizam aquela parte, enquanto outras se dirigem ao interior. Assim, elas criam diferença entre as cargas elétricas nas partes superior e inferior do material. Essa forma de geração de energia parte da transferência de cargas elétricas entre moléculas de água que estão presentes em qualquer parte do planeta. Jun Yau, pesquisador envolvido, explica que o estudo revela o mecanismo das nuvens em escala menor. Durante um período, você vê a separação das cargas acontecendo. Isso é o que ocorre nas nuvens. As cargas elétricas opostas carregadas nas nuvens são liberadas por meio de relâmpagos. Ou seja, ao movimentar moléculas de água para uma separação de cargas opostas, é possível, sim, gerar eletricidade. Nikola Tesla estava certo. E agora eles vêm dizer que eles estão fazendo isso baseados em pesquisas. Não, não. Ele já tinha dito isso claramente, abertamente. E eles, naquela época, não eram interessantes. Em uma nova pesquisa de maio de 2023 agora, Yau e seus colegas produziram uma estrutura de nanoporos a partir de diferentes materiais. Não apenas de proteínas. Nanofibras de celulose, derivadas de madeira e flocos de polímeros de óxido de grafeno. São exemplos de outros materiais testados que geraram energia, mesmo em níveis diferentes. Materiais da largura de um fio de cabelo humano geraram uma fração de um volt, medida de eletricidade. O estudo indica, em seu resumo, que a pesquisa abre uma porta para a vasta exploração de eletricidade sustentável a partir do ar. Desse modo, seria possível eliminar o uso de energias não renováveis que usem combustíveis fósseis. Está aí, gente, Nikola Tesla, sentadinho lá. Um homem que dormia pouquíssimo, certo? Em 1900, já falava sobre isso. Os estudos dele eram baseados nesse tipo de coisa. Ele estava, sim, desenvolvendo ferramentas e modos de que as pessoas pudessem viver. E ele já tinha consciência também de um futuro onde a energia poderia ser explorada de forma errônea, sendo cobrada. Ele, então, descobriu, já naquela época, a possibilidade de se extrair energia limpa, livre, olha só, e gratuita para todos. Olha que coisa maravilhosa. E agora, em 2023, eles vêm dizendo que, baseado nas pesquisas de Nikola Tesla, pode-se, de repente, abrir uma possibilidade de termos energia livre por conta das mudanças que estão acontecendo na nossa morada como um todo. Talvez isso seria também uma das possibilidades de melhorar esses problemas que estão acontecendo agora. O que vocês acham? Vocês acham que agora é hora deles utilizarem esse tipo de tecnologia? Será que não há um interesse por trás de toda essa tecnologia que foi retirada das mãos de Nikola Tesla, fazendo com que ele terminasse a sua vida pobre, na miséria e sem, assim, nenhum tipo de reconhecimento? Apenas Einstein foi um dos caras que acabou reconhecendo toda a grandiosidade e a genialidade de Nikola Tesla? E agora eles trazendo esse tipo de informação, vocês acham que eles vão implantar isso de alguma forma? Será que essa energia que eles vão utilizar, ela também pode ser transformada naquela outra tecnologia que o próprio Nikola Tesla criou também, que fizemos um vídeo aqui no canal, que seria o raio de passagem? Será que pode eles usarem isso em algum momento agora? Simulando alguma coisa pior? Não sei. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Eu tenho muita curiosidade de saber o que vocês pensam. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Deixo sempre o meu coraçãozinho nos comentários. Apenas não deixo naqueles que eu não entendo o que a pessoa quis dizer. Se estivesse tirando o sarro da minha cara ou coisa assim, ou eu deleto o comentário, ou eu realmente não deixo o meu coraçãozinho. Mas meu coração é de vocês. Então deixem seus comentários aqui embaixo. Vou agradecer demais, demais, demais vocês estarem aí fazendo esse bate-pronto com a gente aqui do canal Eala Curiosa, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra todas as notificações. Essas informações são importantíssimas. Imagina você não ter que pagar mais conta de luz? Ai, que sonho seria! Energia livre! Será que isso vai acontecer algum dia? Para nós? Ou somente pra Elite? Não sei. Quero saber nos comentários. E a gente se vê aqui mais tarde no canal Eala Curiosa, nas 5 da tarde com o nosso segundo vídeo. Não se esqueçam, tá bom, gente? Deixe o seu comentário, ative o sininho e se inscrevam no canal. E a gente se vê aqui mais tarde. Tchau, tchau!